O que é isso, hein, meninas? Tá solteiro, buscando novas experiências. Não sei, Fernando. Aí, sacramento e customização agora. Não vai deixar cair. Vai cair essa porra. Não tem nada de mal a impedir ajuda de vez em quando. Afinal, é bem melhor do que deixar de pular por causa disso. Olá, olá, gente de Sanduba, de Argentina. Eu estou aqui em Sanduche de Brasil. E mando um saludo a todos com Vitor. Não sei o que está fazendo. Espero que nos vemos em dezembro em Sanduba e Argentina. Por que não? Tchau. A gente está falando muito que estou sempre comendo. Mas é verdade. Não passa nada. Eu bailei hoje, gente. Então, é bom. Comemos, bailamos, fazemos tudo.